Pouco conhecimento faz com que as pessoas se sintam arrogantes. Muito conhecimento, que se sintam humildas. É assim que as espigas sem grãos erguem desdinhosamente a cabeça para o céu, enquanto as cheias as baixam para a terra. O conhecimento torna a alma jovem e colhe, a sabedoria. Escritores portugueses. Não se é escritor porque se quer, mas porque se pode. Os verdadeiros leitores, como os verdadeiros escritores, serão sempre uma minoria e a literatura séria está, com o tempo, condenada a ocupar uma pequena parcela nas pratoleiras das livrarias, onde hão de proliferar outros géneros de fácil assimilação. Pintores portugueses. A pintura é uma manifestação artística muito antiga que utiliza técnicas de coloração em uma superfície bidimensional. A pintura acompanha o ser humano por toda a sua história sendo uma das principais formas de representação dos povos mediaveis. Atualmente técnicas de pintura, são expressas em arte digital. Castelos de Portugal. Num país com centenas de castelos, cada um com a sua própria história, sendo que história não é mais do que o estudo do homem e sua ação no tempo e no espaço e muitos deles construídos há mais de um milénio pelos mouros e os outros para defendermos o país de invasões dos outros reinos ibéricos. Monumentos nacionais são lugares únicos que nos proporcionam experiências memoráveis e uma aprendizagem indispensável à formação da identidade. Pela sua beleza e pelo seu enquadramento, pelas suas coleções, são espaços que transmitem valores e despertam memórias. Reis de Portugal Reis de Portugal Ao longo da história, o termo rei foi utilizado para governantes de territórios que comandam seus povos. O objeto dourado mais característico da expressão de uma monarquia é a coroa. Esta é um ornamento utilizado sobre a cabeça que representa o poder e a legitimidade e que foram entregues pelos anjos aos homens. Presidentes da República Presidentes da República É a autoridade máxima de um Estado soberano cujo estatuto é uma República. O Presidente da República representa o Estado, mas os poderes específicos que detém, variam consoante o sistema institucional. Em grande parte dos países usa uma faixa presidencial, como distintivo do cargo. Aves de Portugal Eis uma seleção de aves de Portugal, cada uma com as suas próprias características, que foram desenvolvendo ao longo de milhões de anos, e que me habituei a ver e a ouvir, na minha aldeia. O homem só será livre, quando desejar a liberdade para os outros seres, seus semelhantes e para os seus parceiros na ocupação do planeta Terra. As aldeias históricas de Portugal são antiquíssimos núcleos urbanos com fundação anterior à nação portuguesa e de grande importância histórica. Erguem-se normalmente em terras altas, pois constituíam núcleos de defesa das populações que nelas se estabeleceram. Destacam-se pela arquitetura militar, pois a maioria encontra-se rodeada de muralhas. O sistema solar O sistema solar O universo A teoria do Big Bang é o modelo cosmológico que prevalece e descreve o desenvolvimento inicial do universo, que é calculado como tendo começado há 13,798 mil milhões de anos. As observações de supernovas têm mostrado que o universo se está expandindo a uma velocidade acelerada. TELESCÓPIOS ESPACIAIS Embora só possamos ver, uma pequena fração da matéria visível do universo, pensa-se que a matéria normal possa constituir apenas 5% do universo, e que cerca de 95% do universo é desconhecido para nós. O cérebro humano O cérebro humano Na questão comportamental perante o poder, o cérebro reptiliano está programado para se submeter ao poder. A insensibilidade é outra característica do cérebro reptiliano. Pode-se ver isso nos tratamentos cruéis em relação aos animais, crianças, mulheres e pessoas mais fracas e a mutilação genital feminina. A RELIGIÃO A RELIGIÃO Filon de Alexandria, que contribui muito para a construção do cristianismo, fala dos ex-sénios e de sua doutrina comunal sem mencionar o nome de Cristo. É importante lembrar que Filon foi um dos maiores intelectuais de seu tempo, que estava muito bem informado e que jamais omitiria uma vida tão curiosa como a de Jesus. O planeta dos povos O planeta dos povos Povo é um conjunto de indivíduos que, num dado momento histórico, constitui uma nação e que coincide com a totalidade de um território a ela associada, mesmo que constituindo-se de diferentes etnias, estão vinculadas a um determinado regime jurídico. A palavra povo refere-se à população de uma região. ENIGMAS ANCESTRAIS Há séculos que estes monumentos fascinantes intrigam astrónomos e arqueólogos. Como foram construídos? Os mais ilustres, astrónomos e engenheiros unem esforços para resolver alguns dos enigmas mais antigos. Quais os métodos por detrás da sua orientação precisa em relação aos quatro pontos cardeais? O 25 de Abril de 1974, também conhecido como Revolução dos Cravos, refere-se a um evento da história de Portugal resultante do movimento político e social, que depôs o regime ditatorial do Estado Novo e que iniciou um processo que viria a terminar com a implantação de um regime democrático. E aí E aí E aí E aí E aí